O que me motiva é ver que eu estou ajudando outras mulheres que assim, da mesma forma como eu, fui ajudada. Então eu acho que o coletivo de gênero tem essa função de ajudar outras mulheres, que é algo que eu luto na minha vida no dia a dia, dentro e fora do coletivo. A gente fala para as mulheres da Baixada Fluminense, principalmente de Nova Iguaçu, Nilópolis e Mesquita, porque a nossa realidade é de onde a gente está mais próximo. Então esses coletivos são muito importantes para isso, pela questão de fazer com que os jovens se sintam pertencentes da área em que eles moram, tenham consciência do que está sendo produzido, do que está sendo feito, tenham consciência de que eles podem mostrar para todo mundo a arte deles, a produção que eles estão fazendo. Ou dentro ou fora de coletivo, eu acho que os jovens têm que estar nessa movimentação para ajudar outros jovens também.